Música Então nós vamos encontrar entre muitos historiadores da ciência, como Gillespie, que é um historiador inglês, que muitos fundadores da incipiente ciência moderna, que hoje é praticada nas universidades, em princípio, para eles, o mundo natural era inteligível, por quê? Porque eles admitiam que este mundo natural tinha sido planejado intencionalmente por uma mente racional. Todos eles fizeram argumentos específicos de design intencional, baseado nas descobertas que eles fizeram nas suas próprias áreas científicas. Entre esses, nós destacamos Johannes Klepper, John Ray, Robert Boyle e Zach Newton. Todos eles teístas, o que torna nula a proposição da agenda filosófica e ideológica moderna, que para você ser um bom cientista, entender o que é ciência e fazer ciência, você tem que ser necessariamente ateu, pois ter e advogar uma subjetividade religiosa é considerada irracionalidade. Só que eles não percebem a irracionalidade do dogma religioso que eles defendem. Hoje o evolucionismo é uma forma dogmática de religião, e como eles usam o epíteto de uma religião irracional. Você toca no dogma chamado Darwin, aí, meu amigo, sai de baixo. Johannes Klepper, conhecido por suas descobertas em astronomia, com as suas leis da mecânica, né? As órbitas dos planetas em torno do Sol são elipses, nas quais o Sol ocupa um dos focos. Esse homem, gente, ele não está procurando na Bíblia, não. Ele está olhando para os céus, e ele está querendo compreender o que está acontecendo com esses planetas. E ele descreve, no movimento de cada planeta, as áreas varridas pelo raio vector que une o planeta ao Sol são proporcionais ao tempo gasto para percorrê-las. Quanto tempo levou para esse homem, em termos de observação, para ele poder tirar uma ideia, elaborar uma hipótese, e depois configurar isso de forma teórica? Os quadrados dos tempos das revoluções siderais dos planetas são proporcionais aos cubos dos grandes eixos de suas órbitas. E aqui eu vejo em Kepler a utilização da matemática que não é utilizado em ciência biológica. Como deveria ser? Eles têm. Eles têm estudos feitos em matemática. Mas não existe uma matematização da teoria da evolução. Até hoje. O exemplo mais recente de um matemático que tentou isso é um argentino chamado Shaitin. E depois que ele apresentou as suas proposições matemáticas, ele falou que, ainda assim, não explica a evolução. Então, essas pesquisas de Kepler, na história da ciência, elas podem ser edificadas como sendo a precursora do atual método científico. E Kepler era cristão. John Ray se destacou em biologia. Considerado o precursor da história natural inglesa, concluiu que a espécie é a unidade final em taxonomia. duzentos e tantos anos antes de Darwin, gente. Ele formulou os princípios fundamentais da classificação das plantas e ele defendia, nota bem, eles dizem que nós usamos de fé, mas olha o que está acontecendo aqui com John Ray. Ele defendia o empirismo científico contra o racionalismo dedutivo dos escolásticos. Então, é o que nós fazemos também na TDI. Nós defendemos o estudo e o ensino da ciência. Robert Boyle, destacado em Química. Em 1662, publicou o Quimista Cépticos, o Químico Cético, onde ele apresentou os conceitos fundamentais que estabeleceram os princípios básicos, norteadores, para quem faz química. Estabeleceu a lei das relações entre pressão e volume dos gases à temperatura constante, conhecida como a lei de Boyle. A mesma temperatura, o produto da pressão P pelo volume V de um gás ideal é sempre constante. E é matematicamente representada. Esse homem não foi buscar lá em Gênesis, não, para formular isso. Ele foi à natureza, entrou no seu laboratório, fez perguntas para a natureza, tentou dar algumas respostas e matematicamente ele demonstra que é assim. Ele é o responsável pela expressão análise química. Isaac Newton elaborou e descreveu argumentos de design inteligente baseado em descobertas biológicas, físicas e astronômicas. Ele que é um dos grandes matemáticos. No seu livro, General Scolion, ao Principia, ele sugeriu que a estabilidade do sistema planetário dependia não somente da ação regular, da gravidade sobre os planetas, mas também da exata posição inicial deles e dos cometas em relação ao Sol. Newton não ficou olhando para a Bíblia, não. Se o Sol tinha parado ou não tinha parado. Ele foi lá, pegou o que ele tinha de instrumento de observação sideral e colocou em matemática o que ele tinha observado. As contribuições dele para a ciência, a série de potência de um binômio, que é conhecida como o binômio de Newton, ele ajudou na criação e desenvolvimento do cálculo diferencial, cálculo integral, uma ferramenta que até hoje nós utilizamos para o estudo da Bíblia. Não. Para o estudo dos fenômenos físicos. Então, ele também estudou fenômenos óticos que possibilitaram a elaboração da teoria da natureza das cores sobre a refração da luz. Depois as leis dos movimentos que lançam os fundamentos da mecânica. E as primeiras ideias sobre gravitação universal. Então, quando nós chegamos nos séculos 18 e 19, a ideia do design inteligente, ela entra em eclipse. Através de alguns filósofos iluministas que apresentaram seu ceticismo em relação ao argumento de design. E o mais conhecido de todos eles é o David Hume. Que no seu livro, Diálogos sobre a Religião Natural, ele defendeu a tese de que o argumento de design dependia de uma analogia errada com artefatos humanos. Ele admitia que os artefatos humanos, é lógico, seriam derivados pelos artífices inteligentes. Mas, apesar desses organismos biológicos terem certas semelhanças com artefatos humanos complexos, ele entendia que esses organismos diferiam. Porque eles se reproduzem e os defensores do argumento de design não levavam em conta essas dissemelhanças. Então, um organismo vem de outro organismo, aquela célebre expressão em latim, vivo, homem e vivo, né? Nada vem a não ser de coisa viva. Então, ele argumentou que esse exemplo analógico deveria sugerir que os organismos vêm de algum organismo original, primitivo, e aí ele colocou o que ele imaginava que pudesse ser, uma aranha gigante ou um vegetal. Olha, eu ainda não encontrei na história da ciência alguém que tenha lidado com essa tamanha bobagem aqui do David Hume, que era cético em relação aos outros, com as suas proposições, e a ideia dele hoje, né, eu diria, risível. Mas eu não conheço quem tenha trabalhado com essa questão de aranha gigante ou um vegetal. Mas, olha a contraposição dele. Eles não têm origem de uma mente ou de um espírito transcendental. Então, surgiu um cidadão chamado William Paley, com o seu livro Natural Theology, e ele apresenta argumentos de design inteligente cientificamente baseados. E isso aí trouxe uma renovação na popularidade da ideia do design na Europa. Então, nessa série de sistemas que ele catalogou, ele diz que esses exemplos sugerem ter sido originados através de uma inteligência superintendente. E aí ele diz, surpreendente complexidade, adaptação excepcional de meios para fins, em tais sistemas não poderiam ter origem estritamente. Ele não está dizendo, olha, não tem como explicar em termos naturais. Ele está querendo dizer que não pode ser explicado unicamente através de forças cegas da natureza, não mais do que poderiam uma máquina complexa como um relógio de algibeira. E aí ele responde, né, àquela afirmação de Hume, que a inferência do design se apoiava numa analogia defeituosa de um relógio ter essas características. E então ele argumentou o seguinte, se um relógio pudesse se reproduzir, isso se constituiria em um efeito muito mais maravilhoso do que aquele relógio que não podia se reproduzir. Porque o exemplo que o Hume trouxe era de um relógio que não se reproduzia. Aí o Piley contra-argumentou, olha, eu vou ver se eu acho um relógio que se reproduz. Porque se ele se reproduz, a sua crítica não se estabelece. Então, o livro de Piley foi tão importante, que apesar dessas objeções de Hume, muitos cientistas continuaram a considerar convincente o raciocínio de Piley até o século XIX. Todos os alunos que faziam a universidade na Inglaterra tinham que ler o livro Natural Theology e fazer um exame sobre as teses defendidas naquele livro. O próprio Darwin estudou na Universidade de Oxford.